Trava na beleza, destrava. Trava na beleza, destrava. Aqui, Regineu. Tudo que faltava no Leblon era uma mona do meu naipe. Ok, a Bale é a Fantasia, é? Não, não. Esse aqui é o look Rainha de Copas, da minha nova coleção Cassino, da Bicha Comeu. É uma aposta. Eu sei bem como é, já paguei muito mico por causa de aposta também. Ó, tô colocando todas as minhas fichas nessa coleção. E eu acho, Regineu, que vai mudar a minha vida, sabia? Eu acho que vai me trazer muita glória, muito sucesso, muito glamour. E o principal, né? Dinheiro? Não, bofs. Ah, tá, porque realmente o problema do Brasil é bofe, né? É falta de bofe. Agora, o que você tava fazendo aqui, hein, seu X9? Eu tava aqui ensaiando minhas últimas palavras, Ferdinando. O que aconteceu foi o seguinte. Eu pedi um dinheiro emprestado pra Terezinha pra comprar um engradado de cracudinha lá no Meia. Só que eu perdi tudo na praça. Gente, foi assaltado? Dominó. Ó, a gente vê que você não é nenhum adolescente, mas não sabia que você era tão velho. Não, é... Ferdinando, é que eu sou novato, entendeu? E os velhos da praça me lascaram igual frango, cara. Eu perdi tudo! Foi depenada pelas cacuras em praça pública. Visão do inferno. Não é nada disso que você está pensando. Aliás, você não tem qualquer aí pra me prestar, não, hein? Ah, garoto, vai tentar a carreira de comediante, vai. Aliás, Ferdinando, essa sua roupa... Gostou? É... Esse é caro, né? É, aqui, ó. Material bom, essa cartolinha aí. Aham, aham. Tá com dinheiro, hein, Ferdinando? Isso aqui tudo de qualidade, meu amor, tá? Olha o tecido disso daqui. Olha isso. Olha aqui o tule, meu amor. Tudo coisa importada, tudo coisa boa. Olha essa cartola. Pelo de lebre sintética. Tá, meu bem? Notou, né? Notei, notei. Pois é, tava indo eu lá pagar o condomínio que a dona Jô pediu. Ela me deu o aqué, né? Fui eu em direção ao banco, só que me deparei com uma vitrine. E a vitrine começou a me chamar. Entra, viado. Entra aqui, viado. Não, 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 Ferdinando, você não fez isso. Eu não estou acreditando que você fez isso. Eu já tava há três meses limpa, sem dar calote em ninguém. Mas quando eu vi essa cartola, eu não me aguentei. Ferdinando, pelo amor de Deus. Você com essa sua maneira de querer ser a princesa do Leblon, não dá. Mas olha aqui, por favor, não fala nada pra dona Jô, tá? Vamos ficar só entre a gente. Aprende uma coisa, cara. No Leblon, promoção é sinônimo de facada. Querendo me julgar? Logo você que foi esfolado pelos velhos na pracinha? Ai, Teresinha vai me matar. Mas dona Jô é pior. Porque ela te perdoa, mas te rasga por dentro com aquele olhar de decepção. E ainda te faz trabalhar pra ela. Olá, rapaziada. Aí? Tudo em riba? Tudo em barro. Que isso, gente? Hoje é meu dia. Hoje é dia de alegria. Ganhei no bicho. Inclusive, agora eu tô indo lá na banca pra poder aproveitar a segunda extração. Vocês não querem tentar, não, hein? Ai, olha a tentação. Sei não, hein? Eu ando muito sem sorte, viu, Bebeto? Olha, também, não existe nem sorte e nem azar. Existem apenas sonhos. Sonhos, entendeu? Então vocês têm que me contar o sonho de vocês pra poder dar uma dica. Ô, Ferdinando, você sonhou com o que essa noite? Ah, na verdade não foi sonho, foi um pesadelo. Eu sonhei que eu tava lá no Meyer, trabalhando pra dona Jô de zelador. Aí, do nada, aparecia Paulo Gustavo de peruca, fugindo da polícia. Aí, quando eu vi, eu tava fazendo um programa de TV que já durava oito temporadas. Que horror! E eu tô com a sensação que eu tô preso nesse sonho ainda, sabe? Até agora. Olha só, sonhar com trabalho e exploração, eu sei muito bem que bicho é. É burro. Ah, um sonho que tem uma gela e o Paulo Gustavo de peruca só pode ser viado. Não, escuta o sonho que eu tive, escuta o sonho que eu tive. Muito doido. Era uma parada assim de trisal, saca trisal. Eu no meio, Teresinha do lado e uma outra Teresinha do outro. Eu era tipo assim um lombinho, sabe? Tereza era um pão e a outra Tereza era o outro porco. Porra, delícia, não queria acordar não. As duas Terezas? É. Que horror! Olha só, eu tô pensando aqui, se você sonhou com um lombinho, com toda certeza, vai dar porco, cara. Vai dar porco, vai querer fazer a fezinha ou não vai? É burro ou é porco? Cara, se jogar no porco e der burro, pode dar burro e jogar no porco. Tanto faz, aí vocês dividem. Entendi. Ai, gente, não sei, tô panicando aqui, hein? Peraí. Eu tô panicando. Eu não sei, tô panicada, sério, eu tô panicada. Não panica, me escuta. Se a gente conseguir esse dinheiro, a gente paga a dívida com Dona Jo, paga a dívida com Terezinha e ainda sobra um pra gente dividir. Ô, gente, tempo é dinheiro, vambora. É, eu já tô vestido a caráter mesmo, só não tenho dinheiro. Bom, eu devo ter aqui, ó, uma qualquer coisa que sobrou, no fundo de investimento, um capelézinho aqui, ó. Você não disse que tava sem um real? Pronto. Isso aí, dinheiro na mão aqui, ó, pra dar tempo de pegar a segunda extração, tá? Tá quase fechando.